Oi, pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série das gêmeas opostas, mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Me segue também nas outras redes sociais, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora jogar! Muito bem, galera, 5h30 da tarde, as meninas já tomaram banho. Estou colocando a Dona Cecília para dormir um pouquinho, que ela está com energia baixa, né? É bom ela dormir um pouquinho antes do baile. Júlia também já tomou banho, está aqui jogando um joguinho no celular. Já fiz lá os tratamentos de espinha, né? Tudo que ela tinha direito. Deixa ela se divertir um pouquinho. E Dona Cecília, não. Dona Regina, né? Gente, a Regina está magérrima. Eu ainda estou meio chocada com o lance do sorvete, sabe? Tem emagrecido tanto. Cecília não quis dormir no quarto do falecido, não. Então eu coloquei ela para dormir na cama dela mesmo. Só para ela ir antes de subir. Se bem que daqui a pouquinho vai dar a hora do baile, né? Se eu não me engano, começa às 7h. Faz um tempão que eu não vou no baile. Mas tenho quase certeza que começa às 7h. Deixa eu ver se tem no calendário aqui. Festival, festival. Nossa, quanto festival acontecendo hoje? Não está falando aqui nada sobre o baile. Também, né? Tem um monte de coisa. Tudo para acontecer hoje? Olha quanto festival, gente. Tudo no mesmo dia? Bom, enfim. Daqui a pouco eu acho que... Eu acho que eu tenho quase certeza que é 7h mesmo. Beleza, o baile está começando. Bora lá selecionar as meninas e vamos lá para esse baile, né? Chegamos no baile e o pessoal está todo aqui. Da outra vez que a gente veio, não tinha vindo ninguém, né? Mas aparentemente foi um bugzinho. E, bom... Nossa, tem bastante gente. Já tem uma galera aqui dentro também. Eita, não vai caber todo esse povo aqui dentro, não. Bora para começar o baile, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu já vou vir aqui votar para a realeza do baile. Porque, assim, Dona Júlia está concorrendo, né? Então, eu vou votar na Júlia para a realeza do baile. Eu consigo votar em mim mesmo? Deixa eu ver, peraí. Ai, não consigo votar em mim mesmo. Que pena. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a Cecília para votar na Júlia. Mas a gente finge que foi a Júlia que votou nela mesma, tá? Só porque eu quero realmente esse voto. E a Júlia eu vou votar para a pessoa mais brincalhona. E aí eu voto na Cecília, tá? Como se elas estivessem votando nelas mesmas. Vou colocar elas para dançar com os seus respectivos pares, né? Ai, gente, o volume está muito alto. Não sei não. Talvez eu tenha que abaixar na edição para não dar problema neutro. Mas eu não consigo baixar por aqui. Mas elas não estão pintando. Cadê a... Tem tanta gente... Menina, era para você dançar com o seu par? E você está aí dançando do outro lado. Tá. Mas pelo menos contou aqui, ó. Agora eu tenho que exibir meu traje. Chama a Amy aqui para você exibir seu traje. Deixa eu ver como é que eu exibo. Ai, não mostra. Ah, tá aqui em conversa fiada. Exibir traje. Beleza. Putz, pior que eu tenho que ficar fazendo para as duas, né? Mó trabalheira. Mó rolê. Cadê o... Ai, o Finnegan. Vou exibir meu traje aqui para o Finnegan. A gente sabe, né? Que o Finnegan tem uma queda aqui para o Júlia. Mas o Júlia só vê ele como uma amiga realmente, né? Nada demais. Nossa, o Fernando está ganhando bem, hein? Olha, recebeu 1.134 hoje. E Júlia e Cecília estão tensas aqui por causa do estilo de música. Vocês dois estão indo tirar foto? Eu estava vindo também, né? Depois eu tiro. Não tem problema, não. Vamos comer, vamos. Vai. Deixa eu colocar elas aqui para comer. Ah, falando nisso, deixa eu criar um grupo aqui, né? Pronto. Porque em grupinho, elas fazem tudo junto, né? Então, Júlia já está indo lá com seus amigos. E Cecília também. Cecília, seus amigos que são N e Izzy só, né? O grupinho da Júlia é um pouquinho maior. Ô, menina, tanta mesa vazia. Você vai comer no chão? Poxa vida, ô, Bela. Era para a gente comer... Ô, Jóca, eu sei que está dando a hora, tá? Não liga, não. Jóca, para de encher o saco, meu. Gente, sério que vocês vão tudo comer no chão? Poxa vida. Assim, não dá para defender, né? Cadê a Júlia? Júlia sentou na mesa? Ó, Júlia sentou bonitinho na mesa. Júlia está se comportando como uma verdadeira realeza. Ô, Izzy, o que você está fazendo aqui com elas? O que você está se envolvendo aqui, cara? Vai lá... Ah, não, peraí. Olha, eu mudei. Pegar uma porção em conjunto. E aí, as amigas da Júlia vieram sentar com a Cecília. E os amigos da Cecília foram sentar com a Júlia. Ai, que bagunça. Gente, mas já vai anunciar o rei e a rainha do baile? Mal cheguei aqui e já está anunciando? Não, peraí. Vai tirar foto, menina. Antes que dá aqui, não dá tempo. É muito corrido. Não dá tempo de fazer muita coisa, sabe? E Cecília? Cecília está tensa. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o estilo de música, coitada. Não tem como. É esse estilo e pronto. Então, dança com a Amy. Dança com ela um pouquinho. Ah lá, agora eu vou tirar uma fotinha com o Chuck. Uma foto romântica. Gente, ela ganhou? Ai, nem anunciou. Cadê a diretora que não anunciou? Ah, sério isso? Oh, gente, que bonitinho elas dançando. Ai, que fofas. Ai, gente. Que gracinha. Ah, mas assim, estou muito revoltada. Que Julia... Eita, Cecília ganhou também. Ah, mas poxa vida. Era para ter ido lá no palco para ter anunciado. Cadê a diretora? A diretora está aqui. Não anunciou as coisas direito. Oh, Julia, você não vai tirar foto com o menino? Ai, não vai. Eu coloquei três vezes. Acho que agora está indo. Agora vai. Oh, difícil, hein? Pelo amor de Deus. Ai, eu queria que no ponche tivesse a opção de batizar, sabe? Colocar uma coisinha a mais no ponche. Porque aí, né? Era um... Coisa, assim, de travessura, né? Para a Cecília fazer. Ai, mas enfim. Poxa, foi tudo tão rápido, né? As coisas. Tirou foto, menina? Tirou, mas não contou aqui. Por que que não contou? Será que ela tem que tirar foto sozinha? Ó, agora a Cecília está sentada com o grupinho dela, gente. Ai, eu esqueci de falar que o Gustavo Lima agora está no grupo delas, tá? Porque como o Gustavo Lima não gosta da Júlia, eu deixei ele se aproximar de Cecília. Mas, ó, o grupinho está completo aqui. E cadê o grupinho das poderosas? Então, bom, Júlia está aqui meio... Sei lá o que a Júlia tem. Bela está aqui. Cadê? Finnegan. Estão meio espalhados por aqui, viu? Ai, gente. Assim, era para ter vindo aqui no palco. Para... Ah, não gostei muito, não. Bom, estou fazendo as coisas aqui, né? Estou fofocando aqui com meus amigos. Para... Nossa, tem uma galera aqui conversando com ela, sendo que eles nem estão por aqui, viu? E Júlia, cadê Júlia? Ai, Júlia está dançando, gente. Com o Chucky. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ah, eu acho, assim, que chegou um grande momento, sabe? De... Assim, de dar o primeiro beijo, né? Porque, assim, eu estava esperando o Welly começar para eles darem o primeiro beijo, assim. Para começar o romance. E, assim, eles têm que começar o romance para a Cecília estragar. Nossa, já contou aqui. Caraca, ela já tem 10 amigos? Nossa, contou rápido, né? O da Júlia está bem avançado, assim. Deixa eu ver o da Cecília. O da Cecília está bem devagar aqui. Ela precisa pregar a peça. Ai, vai rolar, gente. Vai rolar o beijinho. Pronto. Primeiro beijo dado. Tá, agora sim. Eles são realmente, né? Um casal ainda. Mas já é um interesse romântico, né? Deixa eu ver se já tem um beijo. Olha, já está pedindo para ser namorada aqui. Dá um beijo decente aí nele, vai. A Cecília está triste aqui, coitada. Ela não está curtindo a música. Mas não tem como cuidar, Cecília. É música de baile. Ai, gente, eu vou afastar por causa da música. Eu tenho certeza que vai dar problema. Vamos na boa. É esse papo furado de Chuck que fez Júlia pensar. Às vezes, as coisas mais simples da vida são as que valem a pena. Até uma conversa que não se aprofunda muito pode ser legal. Você diria que Júlia prefere o comum e gosta de conversa fiada? Ah, tá, tá. Pode ser, ela gosta de conversa fiada. Deixa eu vir fofocar aqui um pouquinho com a Amy. porque elas estão sentadas separadas. Essa menina veio sentar aqui no lugar dela. Ela não está querendo saber. Elas estão fofocando, mas estão distantes uma da outra. Ela está pedindo para comer de novo. Ah, isso vem que eu já completei aqui, tá? Então eu não vou ficar fazendo as coisas, não. Porque já está ouro aqui no baile, então está tudo certo. É um baile, assim, perfeito? Não foi, mas pelo menos ela ganhou, sabe? O lanço lá da realeza. Está tudo bem, né? Está tudo certo. Gente, os passinhos é muito bonitinho. Olha isso. Se bem que tinha que ser a Júlia, né? Que tinha que deitar assim. Mas ok, tá, tá, tá. Olha, ela está exibindo a coroa aqui para o povo. Ah, ela está super exibida, sabe? Só porque ela ganhou a realeza. E, né, você comeu aquela hora que eu mudei você comer? Porque, assim, você está com muita fome, né? Pega uma porção lá, vai. Ai, acabou o baile. Ai, agora o povo vai tudo embora. Arrenca ele embora. Poxa, gente, espera um pouquinho. Vamos continuar essa... Ai, agora ela está chamando a gente para ir lá para o Pier. Tá, vou e vou levar a galera, né? Vou levar a Amy. Vamos lá, Alexandre Cachão também, que estava comigo. Essa também estava comigo. Vou levar os amigos da Júlia, né? Para ir também. Finnegan. Vou levar a minha galera, porque, assim, assim que eu chegar lá, o povo começa a ir embora, né? Então, vou levar bastante gente. Ai, não consigo levar mais ninguém? Ai, então vou deixar aqui essa aqui e vou levar a Izzy. Ué, gente, eu tinha certeza que ela ia levar a gente no Pier e eu vim para cá? Ué? Ah, tá. É que a câmera puxou para lá. Eu achei estranho. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou vim... Ah lá, quer ver? Ah, não. Achei que eu ia chegar e o povo ia ir embora. Eu vou andar aqui nesse brinquedo aqui, com as minhas amigas, dar voto em atração romântica. Bom, é romântico, então vai ser a Amy. Mas aí no outro, talvez eu chame a Izzy. E cadê a Júlia? Nossa, Júlia... Ô, Júlia! O que é isso, menina? Ah, não, gente. Por que ela está jogada assim no chão? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é, menina? Tomar banho de... Ah, tá. Ela está tomando banho de lua. Gente do céu. Eu nunca tinha feito ninguém tomar banho de lua antes. Então eu nem sabia que dava para se jogar assim no chão desse jeito. Ai, foi engraçado. Me lembrou o Damon de Devampar deles. Ah, o outro também, tomando banho de lua. Que o Damon se deitava assim na rua, né? Para parar os carros. Ele fazia muito isso. E aí, não sei por que me lembrou ele. Mas enfim, deixa eu ver. A Izzy está aqui contando piada? Ai, meu Deus. Excesso de breguice. Cecília quer criar um clima romântico perfeito e achou que os carrinhos do Dengo seriam a melhor escolha. Um que ela não contava era o nível de cafonice da atração, que não era exatamente a atmosfera que ela buscava. Cecília olha para a Amy e tenta dimensionar sua reação. Ela não sabe se o seu par gosta dessa ambientação brega ou não. Será que Cecília deve fazer gracinhas durante o passeio e lançar comentários paqueradores para tentar deixar o momento mais romântico? Ou ela aceita o mau gosto e tenta mostrar ao seu lado brincalhão a Amy? Eu acho que a Cecília é do tipo que faria piada sobre a atração. Bom, se bem que... Não, ela faria piada com certeza. Vou tentar fazer uma piada. Vamos ver aqui. Os gracejos que saem da boca de Cecília acabam sendo demais para Amy. A atração é um clássico e Amy se ofende com o desrespeito de Cecília para com o legado. Os carrinhos do Dengo podem ser bobinhos e cafonas, mas são uma parte importante da história da cidade. Cecília pede desculpas e volta a ouvir a serenata do Frank. O Wamp Wamp voador para tentar se distrair do clima estranho que ficou entre ela e Amy. Perdeu romance entre companhias da atração. Tá. Ok, né? Não fazia ideia de que... Ah, gente. Acontece, né? Acontece. Tá tudo bem. Fazer o quê? Ô, Julia, cheia de tomar banho de lua? Vai, menina. Que isso? Você não é lobisomem, não? Olha, tinha um negócio de patinação aqui da outra vez que eu vim aqui. E agora não tem mais. Eu queria patinar. Eu acho que era porque era inverno, né? Aí só tinha no inverno. Bom, deixa eu ver aqui o lance com a... Ah, sim. Eu já não tinha, né? Romance com a Amy. Então, não foi grande perda. E a amizade delas também tá super alta, então... Gente, Cecília tá podre de sono. Coitada. Voltaram. A cara não tá das melhores aqui, não? Tá meio tristonha. Ai, meu Deus. Coitada. Gente, e a Izzy, que só quer saber de ficar com os populares? Eu acho que a Izzy não tá mais querendo ser amiga nossa. Talvez ela esteja se sentindo meio deixada de lado também, né? Acho que se eu arrumar mais amigos assim pra Cecília, talvez a Izzy fique mais próxima. Mas toda vez que eu tô perto dela, ela vai pro lado da Julia. E aí, não sei. Não sei qual que é a da Izzy. Ah, vou tomar um chazinho aqui de bolhas. Vou pegar um chá de leite com manga. Ah lá. A Izzy veio aqui do lado da Julia. De novo. Se bem que ela veio conversar com o Finnegan, né? Poxa, a Cecília. A Cecília tá indo pra casa. Voltar pro lote ativo. Ah, ela tá indo lá pra aquele... Não, Cecília. Fica aqui, poxa. Tá todo mundo por aqui. Tá um cochilo no banco, vai. Não tem problema, não. Ai, gente. O baile foi muito rápido. Não deu tempo de eu fazer nada. Pegou o chazinho, Julia? Tá pegando. Pegou. Aí, ó. Fofoca com o Finnegan. O Finnegan tá, assim... O Finnegan é muito leal, né? Ele tá sempre aqui por perto. Já a Bella e a outra lá, a Carmine, sumiram. Tão indo embora, eu acho, viu? Ó, tão todo mundo vazando. Também, né, gente? Três horas da manhã, né? Vai, ô, Julia. Toma seu chazinho que a gente vai embora, tá? Gente, a amizade dela com o Finnegan tá 100%. Olha que legal. Eles são bem amigos mesmo, né? E são bem compatíveis também. Ó, o Chuck tá aqui. Eita, deu uma engasgada. Cecília. Ai, gente. Cecília tá difícil, sabe? A Julia tá muito mais fácil de jogar do que a Cecília. E era pra ser o contrário, né? Mas tá, gente. É o seguinte. Eu vou fazer a Cecília roubar o namoradinho da Julia, tá? Não porque ela goste dele, nem nada do tipo. Mas só porque... Eu tô falando o como errado? Não é isso mesmo. Mas só porque ela quer, assim, pegar, tá? Não porque ela sinta alguma coisa por ele. Então eu já vou pedir pra ele ser namorada. Já sou dessas, da emocionada, né? E aí, Chuck? Vamos namorar sério? O que você me diz? Eu tô na sua, você tá na minha. Ela tá brava aqui? Por quê? Furiosa com o crush. Ah, porque ele tava falando oi pra alguém de novo. Ah, ele aceitou. Beleza? Estamos namorando. Ótimo. Que bonitinho. Tá, agora é a vez de Cecília, né? Se vingar. E, gente, ele paquerou alguém? Será? Porque, assim, ela ficou brava aqui porque ele flertou com alguém. Quem será, hein? Que ele flertou? Bom, não sei. Ah, mas eu vou embora. Porque olha aqui a situação da criança. Não dá, né? Vamos pra casa, vai. Pronto, chegamos. Já vou colocar as meninas aqui pra se cuidar. E vou ver o que eu vou fazer hoje, né? No domingão também. Talvez eu convide a galera pra vir pra cá. Ou a gente pode ir pra algum lugar. Eu ainda tô na esperança de que convidem a Júlia pra sair. Sabe? Pra ela sair de fininho. Porque, poxa, ninguém vai me convidar pra nada. A Regina tá aqui no porão, gente. Assistindo TV, velha. Ai, Regina, tem uma TV boa na sala, né? Você podia estar lá. E o Fernando também tá indo. Não, o Fernando vai dormir. Nossa, gente, eles não estão com sono, né? Mas vai dormir mesmo sem sono, tá? Não tô nem aí. Vai também, Regina. Vai dormir. Não fica aqui, não. Ai, tem uns gatos brincando. Ai, que lindo, gente. Ai, que coisa mais fofa. Ai, eu nunca tinha visto. Eu só vejo eles tretando, né? E a Brenda brincando com a gatinha, com o Joca. Eita, acelerou do nada. Ai, gente, eu amei essa interação. Que coisa linda. Bom, os adultos já estão acordando, né? E hoje é dia das mães, galera. É uma boa oportunidade aí de Regina e Júlia ficarem próximas, né? Cecília, não sei como que seria essa interação entre as duas. Mas tô vendo que tá cheio de roupa aqui no chão. Isso significa que o cesto já tá cheio, né? Vou colocar eles aqui pra cuidarem da casa. O Fernando já tá vindo colher os ingredientes do dia. Regina, vamos botar a roupa na máquina pra lavar. Depois vamos tomar café da manhã. Todo mundo dormindo, ó. Brenda dormindo. Sobe dormindo. A Mirti dormindo. E o Joca acabou de acordar. É isso aí, ó. O Fernando tá ajudando na faixinha. O Fernando trabalha hoje ou ele tá de folga, hein? Deixa eu ver. Ele trabalha. Nossa, não escreveu o livro e ele precisa atingir o nível 3 aqui de habilidade de lógica. A gente tem que começar a fazer isso, então. Regina ainda tá produzindo leite, gente. Não entendo. Assim, o mod é legal esse negócio de produzir o leite, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a criança cresce, ela devia parar de produzir. Mas, assim, não para. Aí é meio complicado, né? Gente, eu tava vendo aqui, ó. Temos fotinhas do baile aqui no inventário. Olha que foto mais linda. Peraí. Ai, que a luz tá apagada. Deixa eu acender essa aqui. Ah, deixa eu acender a luz do quarto. Olha que lindo. Ai, gente, que perfeito, cara. Devia ter tirado foto da Cecília com a Amy também, viu? Ai, que lindeza. Eu vou deixar aqui na mesinha de cabeceira dela. Essa aqui eu não gostei tanto, mas essa aqui eu achei que ficou muito fofa. Olha o jeito que o Chuck olha pra Júlia. Namora alguém que olhe como o Chuck olha pra Júlia, gente. Esse é o lema. Bom, Regina, vamos correr. O que ela tá fazendo? Receberam um beijo. Ai, gente, eles tão precisando ter uma noite deles também, né? Coitados. Assim, eles nunca ficam juntos. Dá um beijinho aí. E vamos comprar os presentes aqui pro Dia das Mães, né? Bem que não é presente, ó. Eu tenho que dar flores, espírito de gratidão e fazer confeitaria. Pronto, já vamos lá correr, dona Brenda. Brenda tá idosa, assim, mas ela tá com tudo em cima ainda pra correr, viu? Bom, o Bernardo também já acordou. E Cecília também acordou. Por que que você acordou? Ai, Cecília, você não acordou pra... Não, você vai tomar um choque aí, menina. Pelo amor de Deus. Contrata um cara aí pra arrumar. Nossa, ela tá muito tensa, né? Vamos praticar aqui um pianinho. Ué, gente, ela quer tocar um instrumento. Não quer mais, né? Ela quer bater papo com a Amy agora. Ela tava querendo tocar, mas ela tá muito tensa pra isso. Então, vem aqui assistir TV, pronto? Ai, já sei, quer ver? Ela tem fone de ouvido aqui, ó. Vou colocar um fone. E vou ouvir um metal aqui, que aí a diversão dela sobe rapidinho, quer ver? Metal, pronto. Aí, deixa ela ouvindo uma musiquinha dela. Nossa, olha como a diversão já tá subindo, né? Julia, não vai acordar? Vai deixar a energia completar, né? Tá. Bernardo, já tomou café? Já, né? Já tá lavando a louça. O Fernando já tá indo lavar... Lavar a louça, não. Ela já tá indo trabalhar. Bernardo fez a lição de casa? Fez. E Cecília? Fez também. E Julia fez. Acho que eu coloquei e não lembro que de ter feito. Eita, quebrou a lava-louça também. O cara tá aqui, né? Então, ela já... Ele já arruma, já? E vamos... Vou esperar a Regina voltar pra gente fazer... Ai, gente, tá vendo? Eu vazou leite aqui do peito da mulher. Não vai parar de produzir leite? Eu vou ter que acabar tirando esse mod. Bom, já tô aqui desenvolvendo minha habilidade em peão. E ó quem tá aqui com ela. O Bernardo, ó. O Bernardo tá aqui ouvindo, tipo... Nossa, minha irmã é um gênio. Minha irmã é incrível. Olha só, que maravilhosa. Ai, gente, eu adoro assistir, né? Além de tubarão. Eu coloco em todas as crianças. E, dona Júlia, vamos, né, Júlia, acordar, minha filha? Vamos? Bora pra acordar pra vida. Você tem que confeitar lá as coisas pra sua mãe. Deixa eu ver que ela consegue assar aqui alguma coisa. Assar brownies. É, tá bom, né? Pode ser, não tem problema, não. E o Bernardo eu vou colocar pra assar junto. Que aí já conta, né, os dois. Ah, se bem que o Bernardo não precisa. Ele só precisa dar flores. Deixa eu comprar aqui o presente no telefone. Eu preciso dar umas flores pra minha mãe. Ai, não tô conseguindo comprar. Ah, por quê? Não é pelo computador. Pronto, comprei aqui duas flores. Vou deixar uma pra Júlia. Que aí cada um dá um pra mãe, né? Deixa eu ver, ela já voltou? Nossa, tá podre de sujeira, coitada. Correu tanto, né? Deixa ela tomar banho dela. E você, Bernardo, vai lá. Ajuda a tua irmã a preparar os brownies. Pra vocês fazerem lá pra mamãe, né? O browniesinho. Pra falar como ela foi uma boa mãe pra vocês. A Júlia não, porque ela não foi uma boa mãe pra Júlia, né? Mas enfim. Júlia vai ficar isolada no quarto. Ai, que raiva que a criança não consegue limpar um balcão, gente. Criança não que não poderia limpar o balcãozinho aqui? Oh, meu Deus. Pronto. O brownie tá pronto. Deixa eu polir aqui o balcão. Fazer um suquinho aqui, né? Pra gente tomar um suquinho. Servir aqui uma bandejinha. E vou... Deixa eu ver se eu consigo levar lá pra mesa. Pera aí. Acho que eu consigo. Ai, não. Quero levar a bandeja inteira. Aqui. Beleza. Os brownies aqui também, na mesa. Ah, deixa a flor aqui. Não tem problema, não. Ah, eu queria que isso aqui... Ah, ficou. Queria que fosse reto. Ficou. É... Regina já terminou de banhar? Faz xixi. Ah, já fez, já. Beleza. Então, vamos lá dar as flores, né? Pra sua mãe. Gente, mas a bichinha tá um palito de magra. Eu acho que ela tá até mais magra de quando eu criei ela. Pra vocês terem noção da magreza. Pronto, mãe. É uma flor pra outra flor. Feliz dia das mães. E o Bernardo também, né? Vem dar a florzinha dele pra mamãe. O Bernardo é o menininho da mamãe. Vai, dá a florzinha pra ela. Vai. A florzinha dele. Feliz dia das mães, mamãe. Ah, meu criança querida. Vem comer, ó. Mãe, fizemos brownie e fizemos chá gelado, tá? Então, vamos aqui comer. Pronto. Colocar eles pra comer e beber aqui também, né? É uma pena que eles não comem e bebem ao mesmo tempo. Porque, assim, seria muito mais realista, né? Comer o brownie e tomar o chá. Ah, eu acho que ele vai pegar. O que eu falei aqui... Nossa, gente. Só o que eu falei. E não tinha como. Mas, assim, você não precisava ter levantado. Ele podia ter pegado sentado, né? Aí ele vai e troca de lugar. Ah, tá. Mas tá valendo, tá valendo. Não tem problema, não. Pelo menos eles estão aqui juntos comendo. Cecília, não. Não pede conselho pra sua mãe, não. Tá? Você vem aqui, ó. Come esse sorvete aqui. Pronto. Você não tem proximidade nenhuma com a sua mãe, tá, Cecília? Então, nem vem querer participar aqui da nossa festinha de Dia das Mães. Ai, gente, que dó. Mas ela vai vir aqui na mesa, porque ela é afrontosa. Ela acha que ela vai falar, ah, Feliz Dia das Mães. Bom, eu não tenho mãe, né? Então, eu não preciso falar Feliz Dia das Mães pra você, que nunca cuidou de mim. Eita, a Regina não gostou aqui do Brownie, porque é açúcar. E, como a gente sabe, ela não gosta de comer açúcar. Mas tudo bem. Bom, já que a Cecília fez questão, né, de vir aqui, eu vou pegar uma porção também do Brownie. Coitada, vai ficar com fome. O sorvete não mata 100% de fome. Gente, os packs estão tão brincalhões hoje. De que que tá acontecendo, hein? Estão, assim, interagindo mais entre si. Tô achando bem bacana. Vou praticar um pouco mais de piano. É... O som aqui tá ligado. Vou desligar. E, Júlia, tô convidando o Chuck pra vir aqui, porque a Cecília vai dar o bote. Ela vai começar os seus tramas vingativos. E vai ser hoje. Bom, ninguém vai guardar comida, não? Poxa, sobra tudo pra mim nessa casa, viu? Bom, deixa eu ver quanto é que tá o nível de dança aqui. Nossa, tá no 2 ainda. O bom é que o dança são só 5 níveis, né? Então, é mais tranquilo. Já o piano são até o nível 10. E a Cecília tá com 4. Tá, tá ok também, assim, né? Mas eu queria que elas deixassem a adolescência com um nível já mais encaminhado, sabe? Pra vida adulta, do trabalho e tudo mais, né? Então, eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Regina tá fazendo o que aqui fora, Regina? Nada. A Regina tá meio, assim, desocupada, né? Ela não tem muita coisa pra ela fazer. Ah, tá, ó. Vem limpar aqui a caixa de areia. É, a roupa já lavou, já? Coloca na secadora. Olha quem tá aqui na porta. Viviane Franco. Ah, convida a Viviane pra entrar. Quem sabe, pode ser uma nova amizade pra você. E o Chuck ainda não chegou. Deixa eu ver se ele tá por perto aqui, chegando. Mas não, eu convidei ele pra vir. E cadê o boy? Acho que é ele aqui, hein? Não. Ah, é o vô. Nossa, gente, faz tempo, né, que a gente não conversa com o vô? Falando nisso, a gente precisa convidar a família pra vir aqui em casa, né? Ah, tô achando que o Chuck não vai vir, não. Mas, enfim, ó. Conversa aqui com a Viviane. Pode ser uma amiga em potencial, ó. Apresenta-se pra ela. E aí, Viviane? Já que você entrou aqui na minha casa, né? Tudo bem? Como é que tá? Dá pra exigir até as mães. Tá, deixa eu conhecer um pouquinho ela. Quem sabe, né, ela pode ser mais uma colega do grupo. E aí eu posso dar uma repaginada, porque, né, a roupinha dela não tá legal. A gente pode trocar sua roupa, fazer um makeover. Ô, avô, você tá aqui, é? Ô, menino, vem conversar aqui com seu avô. Vocês não têm muita amizade, né? Então, vamos... A gente precisa colocar... Vai, vai balançar com ele. Vai, vai lá no balanço. Pronto. Ah, o Chuck aqui. Ô, Chuck, eu nem tive que chegar. Ô, peraí. Deixa eu me apresentar aqui pra ele. Eu já conheço ele? Já. Tá, eu vou tentar uma paquera. Vamos ver se o Chuck vai aceitar. Mas, assim, não sei, né? Porque, assim, até agora, o Chuck tem um crush na Julia. Então, não sei como é que ele vai reagir aí com a irmã dela paquerando. Ah, ele aceitou muito bem, viu? Esse Chuck não presta. Gente, mas você já tá com sono, menina. Pelo amor de Deus. Ah, quero ele de novo, Julia. Julia não, Cecília. E Julia tá lá dançando balé, coitada. Coitada não, gente. Nenhuma das duas aqui é coitada, tá? Porque a outra foi mimada a vida inteira e agora a outra se revoltou. Em vez de resolver isso com uma pessoa adulta, né? Madura. Tá querendo roubar tudo da irmã. Mas ela tá preferindo conversar com a Viviane do que com o Chuck, ó. O Chuck veio jogar bola. Ai, Chuck. Ah, e a gente tem tempo também. Deixa eu ver quantos dias elas têm. Ai, tem 12 dias. Duas semanas praticamente ainda, gente. Tá bem tranquilo de eu roubar o namorado. Não precisa ter pressa também, né? Bom, eu preciso, gente, trabalhar o nível de travessura da Cecília. Então, eu vou fazer umas travessuras aqui com a Viviane. Deixa eu ver travessura. É, fazer macaquice, brincar com o choque de mão. Eu quero sabotar o armário da irmã dela. Ah, essa é a macaquice que elas tinham que fazer. Ela tá com nível 2 já de travessura. Legal. Tomou um susto. Legal. Ah, gente. Conta, ó, como pregar peça. Então, peraí que eu já vou fazer aqui. Pregar peça três vezes. Brincar com o choque de mão. Que aí já conta aí. Essa parte eu não preciso me preocupar, né? Contou o choque de mão. Algumas travessuras conta. E outras não. É muito aleatório. Não, não vai dormir não. Peraí. Faz mais uma travessura, menina. Choque de mão de novo. Dá um choque em seu pai. E o casal vinte aqui, ó. Jogando o maior papo. Jogando o maior charme pra cima dele. Tá muito paqueradora. Ó os gatinhos brincando de novo. Ai, gente. Que charme esses gatinhos. Amei. Nossa, o Bernardo já tá com nível 5 aqui de carisma. Eu vou convidar o Chuck pra passar a noite aqui. Será que ele aceita? Ele aceitou. Beleza. Nem pediu permissão, né? Ah, ô Cecília. Você foi dormir e não fez o que eu pedi pra você fazer, né? Pois você vai acordar só pra fazer. Vamos ver se vai contar. Poxa, não conta, gente. Porque algumas peças contam e outras não. Não, peraí que eu vou dar um choque então. Choque de mão. Vamos ver. Agora vai ter que contar. Não contou. Ai, contou. Pô, tá aqui em fim, hein? Beleza. Então, vai no banheiro. Eu tava toda numa enrolada aqui pra ver se eu recebo um convite pra sair. Mas, aparentemente, não recebi. Olha aqui. Olha o romance. Não recebi convite nenhum. Então, vou botar elas pra dormir também. Que já tá na hora, né? E dá mais um beijinho aí de boa noite no Chuck. E vamos todo mundo dormir, gente. Tá na hora já. Amanhã tem aula, né? Vocês acordam cedo. E o vídeo já tá imenso. Mas é isso, galera. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.